Nós vimos aí o Real Madrid que perdeu antes de viajar para o Mundial de Clubes. Quem já está lá é o Flamengo, que segue a rotina de treinos. Os flamenguistas voltaram a treinar hoje no Marrocos. A estreia do Clube Carioca vai ser na terça-feira, diante do time saudita Al-Rilau. Caso vença, o Flamengo vai disputar a final do Mundial de Clubes, que pode ser contra o Real Madrid. O atacante Pedro falou sobre essa expectativa para a estreia. Tudo certo, no tempo certo também. As coisas que foram difíceis para mim serviram de aprendizado e agora estou podendo desfrutar desse momento bom aqui no Flamengo. Podendo participar de Copa do Mundo, agora do Mundial de Clubes também, sendo campeão da Libertadores e outros títulos também. Então sou muito grato por poder vivenciar isso num clube que eu sempre gostei desde criança. Sempre fui torcedor e agora poder vivenciar isso dentro de campo para mim é gratidão muito grande. Então espero poder continuar conquistando títulos e fazendo parte dessa história do Flamengo.